A deputada Bia Kicis foi indicada para a CCJ na Câmara e despertou fúria a uma forte reação da esquerda e da mídia atualmente sinônimos. Eu já comentei esse caso aqui, mostrando como qualquer direitista é logo chamado de extremista pela imprensa, sendo que não há radicalismo suficiente que faça um esquerdista receber o mesmo rótulo. A campanha para impedir que a deputada assuma a secretaria é intensa. A deputada estadual Janaína Pascoal comentou sobre o assunto. Tenho profundas divergências ideológicas com as deputadas federais Bia Kicis e Carla Zambelli, mas acho muito curiosa a raivosa reação à indicação de ambas para importantes cargos na Câmara Federal. Bradam que são investigadas por atos antidemocráticos. Ora, esse crime sequer existe no nosso ordenamento. Intrigantemente, os mesmos defensores da democracia nunca se indignaram com a ascensão de parlamentares investigados por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Na verdade, não aguentam a democracia, concluiu. O que a deputada não percebeu ainda, pelo visto, é que ser de direita hoje, ou cruzes bolsonarista, é considerado um crime e muito mais grave do que montar petrolão, mensalão, apoiar ditaduras como Cuba e Venezuela. As máscaras caíram. Querem a volta da hegemonia da esquerda num simulacro de disputa entre PT e PSDB e com o apoio de quase toda a mídia. A mesma que trata como moderado ou simpático um socialista como Marcelo Freixo do PSOL. Freixo virou até um defensor da Constituição. A mesma que o STF rasga, sob o seu silêncio, para perseguir bolsonaristas como a deputada Bia Kicis, que pretende protegê-la. Ela que foi procuradora e tem compromisso com o império da lei. Por isso mesmo, ela condena o tal inquérito do fim do mundo, aberto ilegalmente pelo ex-advogado do PT, Dias Toffoli, e colocado no dedaço para a relatoria do ex-filiado do PSDB, Alexandre de Moraes. Sobre isso, o socialista nada fala. Se Freixo é contra alguma coisa, então você já sabe que é para apoiar. Saindo da política nacional, mas dentro ainda do mesmo tema abrangente, Luciano Trigo publicou um artigo na Gazeta do Povo mostrando como os cristãos são hoje a comunidade mais perseguida no mundo. Tudo, claro, sob o silêncio de boa parte da imprensa e de toda a esquerda. Diz ele, o que prevalece hoje, inclusive nas representações dos filmes de Hollywood e séries da Netflix, é uma narrativa revisionista que retrata invariavelmente os cristãos como vilões opressores e os muçulmanos como campeões da tolerância e da paz. Ser um cristão é algo associado à direita atualmente. E, portanto, um crime. Essa imagem retrata tudo. Punta del Este, um paraíso amado por todos que visitam, pela sua exuberante natureza, tem agora uma excelente oportunidade de investimento. Caracoles, cidade e jardim, o primeiro bairro planejado do Uruguai. Seja para uso próprio ou investimento, este empreendimento oferece toda a segurança jurídica do Uruguai e a rentabilidade que um rental pool oferece. Apartamentos de 36 a 155 metros quadrados a partir de US$ 81 mil e casas a partir de US$ 110 mil. Essa é a sua chance de investir ou viver tudo o que Punta del Este pode oferecer. Acesse www.caracoles.com.uy Nas redes sociais a perseguição é evidente também. Excluíram os canais oficial e reserva do Terça Livre no YouTube, essa quarta. O canal tinha centenas de milhares de assinantes. A censura segue a todo vapor. O crime, uma vez mais, é ser de direita. O colunista da Gazeta do Povo, Leonardo Coutinho, comentou O YouTube cancelou as contas do site Terça Livre. Gostem ou não do que eles fazem, não há o que comemorar com o acontecido. Banir todo o conteúdo já produzido e fechar a plataforma de forma definitiva parece uma usurpação de funções exclusivas da justiça. Pois é, mas fizeram até com Trump. E comemorar foi justamente o que fez um monte de jornalistas. O movimento Sleeping Giants, com a sua pegada fascistóide, festejou-se gabando ainda de ter contribuído para essa decisão. A ditadura do politicamente correto avança. Tanto que até o clássico desenho infantil Tom e Jerry foi cancelado, retirado da plataforma Cartoon Network, dono dos direitos de exibição no Brasil. O BBB tem servido como um espelho para muitos canceladores verem o filho feio que ajudaram a criar o monstro, que não tem pai agora. Mas não pensem que isso fará com que mudem de postura de fato. O youtuber Felipe Neto chegou até a simular uma suposta mudança de atitude, mas logo depois teve recaída e disse que os bolsonaristas, esses fascistas, estavam excluídos da sua tolerância. Eis o truque. A esquerda radical chama qualquer um à direita dos tucanos que são de esquerda de fascistas. E esses merecem todo tipo de cancelamento, de perseguição, de punição, pois o seu grande crime é justamente ser de direita. Não aderir ao politicamente correto. Não endossar a agenda progressista, comunista na verdade, com sua política identitária, ideologia de gênero, aborto, desarmamentismo, ecoterrorismo e socialismo. E contra esse totalitarismo hoje, já te coloca no rol de culpados. E merece qualquer punição pelo seu horrendo crime.